Olá, bom dia e bem-vindo ao meu blog em busca da alma portuguesa, que é o nome do livro que estou no processo de escrever e vou partilhar aqui alguns capítulos, reflexões de filósofos, poetas e também vou partilhar fotos, vídeos, áudios das minhas aventuras andando com bicicleta em Portugal. Então, espero que vão desfrutar o que tenho de partilhar aqui e também se gosta que estou a partilhar, por favor, partilha com os seus amigos que acho que pode ser interessado. Então vai, até logo, tchau!